Como vocês estão vendo aí no título, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês por que você não deve confiar cegamente no GXOMARK Então se você quiser saber um pouquinho mais a respeito disso, fica ligado nesse vídeo aqui Beleza galera, eu sou o André Felipe, como eu falei pra vocês no vídeo de hoje eu vou dar aqui uma esplanada a respeito aí do GXOMARK E se dá pra gente confiar nele ou não Lembrando que se é a primeira vez que você está chegando aqui em um vídeo meu já desce aqui embaixo Se inscreve pra não perder os próximos vídeos que eu trago aqui pra vocês E pessoal, como vocês estão vendo aqui na minha mão, eu estou com 3 smartphones que estão aí entre os melhores smartphones de 2019 Lembrando que eu também pude testar o iPhone 11 Pro em câmeras, eu comparei ele com o Galaxy S10 Plus e também aqui com o Xiaomi Mi Note 10 Então eu tenho aqui Xiaomi Mi Note 10, Galaxy S10 Plus e aqui o Asus Zenfone 6 Segundo o GXOMARK pessoal, o que está aqui em primeiro lugar total é aqui o Xiaomi Mi Note 10 Ali o Galaxy S10 Plus está ali nas primeiras posições e o Zenfone 6 está bem abaixo E aqui pessoal, vou falar pra vocês um pouquinho a respeito da minha usabilidade com esses smartphones Dos meus testes de câmeras que eu fiz E vou te falar bem a verdade pessoal, nos meus testes quem ganhou aqui dos 3 smartphones Foi o Zenfone 6, desses 3 que eu testei aqui, foi o Zenfone 6 que ganhou O iPhone eu diria que ele ganha do Zenfone 6, mas em primeiro lugar desses 3 é o Zenfone 6 Em segundo lugar o Galaxy S10 Plus e em terceiro lugar o Xiaomi Mi Note 10 Vocês estão vendo aqui agora os resultados que eu obtive com esses 3 smartphones E vocês podem tirar as conclusões de vocês a respeito da qualidade dos vídeos, das qualidades das fotos e tudo mais Lembrando que isso aqui tudo pessoal, nada mais é do que a minha opinião, minha opinião como usuário Você tem todo o direito de discordar da minha opinião E lembrando também que se você quiser tirar alguma dúvida aí de tecnologia você pode me mandar no direct do Instagram O Jackson Mark, ele é uma plataforma, ele é aí um player de testes de câmeras que leva em consideração vários fatores E um dos fatores que eles levam em consideração são especificações técnicas Então ele leva ali em consideração várias especificações técnicas e utilizam vários equipamentos para medir a qualidade das fotos Mas, na minha opinião, é muito diferente você utilizar um equipamento para medir uma qualidade de uma foto Ou você ter ali exatamente o olho humano mesmo para ver a qualidade dessa foto E quando a gente confronta aí os resultados lado a lado é nítido a gente perceber que não tem essa diferença aí de Jackson Mark que na verdade não existe O Mi Note 10 realmente tem uma câmera muito boa Ele entrega vídeos muito interessantes, entrega fotos muito interessantes Mas, com certeza não é o melhor smartphone para a câmera do mercado Não é melhor do que esses dois que eu testei aqui, não Beleza? Então, pessoal, esse vídeo aqui é só para deixar claro isso aqui para vocês Para vocês terem noção de que Jackson Mark, especificações técnicas e outras coisas Não, nunca vão aí substituir o teste do usuário O usuário que pega as fotos, coloca lado a lado, confronta para saber qual realmente ganha nessas situações, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe, deixe o seu like aqui embaixo Se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês É isso aí, muito obrigado e até a próxima